Seja muito bem-vindo ao canal Top Mix Acompanhe hoje alguns equipamentos que às vezes só é possível descobrir através do manual do veículo Neste modelo da Pagani é assim Na traseira está o enorme V8 A frente o radiador E outros reservatórios Então não sobrou espaço para o porta-malas Que nada Foi improvisado nas laterais Mas junto só somam 85 litros Land Rover Discovery Quem olha a nova geração pode até pensar que aboliram o CD Player Mas ele continua lá Atrás do painel de controle do ar digital Que ao ser aberto revela ainda um porta-objetos Peugeot 607-508 Em 1999 A Peugeot instalou no seu sedã grande Um inusitado botão para abrir o porta-malas Bastava pressionar bem no meio do botão zero No logotipo 607 A moda se repetiria em 2010 No sucessor 508 Renault Gordini Por causa do motor traseiro O estepe do carro lançado no Brasil em 62 Teria de ser guardado na frente Para facilitar o acesso Alguém teve a ideia de escondê-lo no espaço Atrás da placa dianteira No para-choque Chevrolet Belé 1956 Os frentistas novatos sofriam para achar O bocal do tanque neste clássico O recurso também foi usado por outros da época Como o Cadillac Nos anos 60 e 70 Alguns passaram a escondê-los atrás da placa Porsche Panamera Seu aerofólio embutido é um show à parte Ao ser acionado Ele levanta Divide-se em duas partes Que vão para as extremidades E uma terceira parte Que se encaixa no meio Fora de uso A asa se recolhe E fica renta à lataria Mercedes SLR McLaren Entre no SLR E tente localizar o botão de partida Que liga o seu V8 5.4 de 626 cavalos Pode procurar no painel inteiro Que não vai achar Só os donos sabem onde se esconde Sob uma tampinha na alavanca do câmbio Ferrari F355 Abrir uma porta pode ser mais difícil do que parece Na F355 de 94 A maçaneta era embutida Na entrada de ar lateral Imperceptível à primeira vista O motorista precisava agachar para visualizá-la Audi A3 O sedã é equipado com sistema multimídia MMI Inaugurado no A8 em 2002 Que desligado desaparece da paisagem Mas é só colocar a chave na ignição Para ver a tela saltar eletronicamente Do centro do painel Volkswagen Golf Para não estragar o visual da traseira A Volkswagen escondeu a câmera de ré Num lugar bem discreto Nas versões top do Golf Quando o motorista engata a ré Ela logo surge No logotipo que bascula automaticamente Muito obrigado por sua audiência Se você souber mais segredos no seu veículo Conte para nós na descrição Curta, compartilhe e se inscreva no canal Até o próximo Tchau 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 Tchau